... Bora lá aí, quero ver! Quero ver, quero ver! Quero ver! Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vai lá, Carol! AÔÕH!!! OÔÕH!!! OÕÕH!!! É sério, aÔÕH!!! AÔÕH!!! É sério... P Touhou! Pou不ou, Ha! SbT AÔÕH!!! POU beiden, aÕH!!! POUBÕH SUBGÊM!!! POUBÕH!!! POUBÕH!!! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL